Você aí, né, que sonha com aqueles olhos azuis, verdes, então você pega e faz uso de lentes de contato colorida constantemente. Será que isso é presencial para os seus olhos? Dr. Claudio, oftalmologista, responde pra você. Bom dia, Dr. Claudio. Tirando suas dúvidas, oferecimento Clínica Sampol, cirurgia plástica e odontologia estética. Clínica Vitalmed, cirurgia de cabeça e pescoço, estética avançada e traumatologia. Total Vida Policlínica, quem cuida da saúde vive o melhor da vida, previna-se. E Visar Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. Bom dia, Maíta, é um prazer estar aqui com você. E hoje nós vamos responder mais uma pergunta. A pergunta de hoje é se usar lente de contato colorida por muito tempo faz mal. Primeiro vamos definir o que é lente de contato. Lente de contato é um meio artificial de se retirar o óculos. E você usa uma lente extremamente fina, você coloca no olho e ela te ajuda. A lente de contato, você retira o óculos, podendo ser lente de contato só para longe, lente de contato para perto, lentes de contato para longe e perto, e lentes de contato cosméticas, que são as lentes coloridas. Qualquer lente você pode usar durante o dia em torno de 12 a 14 horas. Ou seja, levanta de manhã, coloca-se a lente e tira para dormir. Existem lentes que você pode até ficar com ela dormindo, mas o melhor é sempre retirar as lentes. Coloca-se de manhã e retira-se à noite. Uma dica que eu sempre falo para os meus pacientes é o seguinte. Levantou de manhã, está sem lente, lava-se bem as mãos com água e sabonete e enxaga-se muito bem. Depois seca-se as mãos, a lente de contato no estojo, você higieniza com o desinfector aquele produto, nada de usar soro fisiológico. O soro fisiológico não tem conservante e ele se contamina muito rápido. Então não pode usar soro fisiológico, água da torneira, água destilada, saliva. Realmente muitos usam até saliva, não pode. Você tem que usar produtos específicos de lente de contato. Então levantou de manhã, lava-se as mãos com água potável e com sabonete, seca-se as mãos com a toalha, pega-se a lente, faz a higiene da lente com o produto de desinfecção, coloca-se a lente num olho, faz o mesmo ritual, coloca-se no outro olho. Fica durante o dia com a lente até a hora de deitar. Na hora de deitar, lava-se as mãos de novo, seca-se de novo, retira-se as lentes, higieniza as lentes e guarda as lentes na caixa. A higiene da caixa é importante. Uma vez por semana, com as lentes nos olhos, você lava-se essa caixinha, higieniza ela com água e sabonete, enxaga muito bem e coloca elas pra secar. Agora, não esquecer de usar lubrificante. Todos os pacientes que usam lente de contato devem lubrificar o olho com colírio lubrificante. Certo? Pra quê? Porque a lente deve nadar sobre a córnea, ela deve estar nadando sobre a córnea, com a sua lágrima e também uma lágrima artificial se for necessário. Por quê? O ar-condicionado, o ventilador, o computador, o pó, a poeira, o vento, às vezes, irrita um pouco o olho. Com o lubrificante, isso vai melhorar e a sensibilidade também vai diminuir. Então, lente de contato é ótimo, é excelente, desde que seja usado corretamente. Não deve se dormir com a lente. Não faz mal você usar por muito tempo, desde que você tire a lente pra dormir e faça a higiene correta das lentes. Lembre-se sempre, o único que pode tratar as doenças dos seus olhos, que podem prescrever óculos pra você ou lente, são os médicos oftalmologistas. Apenas eles. Em ótica, internet, loja de lente, nunca. Sempre um médico oftalmologista. Mais uma vez, obrigado. Bom dia e boa semana a todos.